Salve, salve, internauta! Adolescente morre enquanto usava celular ligado na tomada em Minas Gerais. Causas da morte serão investigadas. Polícia militar foi chamada por familiares informando que menino havia morrido eletrocutado. Polícia civil informou que o laudo do médico legista deve ficar pronto em até 30 dias. Um adolescente de 13 anos morreu enquanto usava o celular ligado na tomada. Isso aconteceu em Montes Claro, norte de Minas. Segundo as informações fornecidas pela família para a polícia militar, o Ender Santos Bezerra estava sentado em uma cadeira, ouvia música com um fone e mexia no aparelho. Ele caiu no chão e foi visto pelo irmão mais novo que chamou os pais. As causas da morte ainda serão investigadas. O corpo vai ser velado na manhã deste sábado. A polícia militar foi acionada via 190 e o interlocutor informava que uma criança havia sido eletrocutada no bairro Santa Rita, enquanto fazia uso do aparelho celular plugado na tomada. Uma guarnição foi ao local da ocorrência, onde já havia uma unidade do SAMU. O médico informou que atendeu a criança em parada cardiorrespiratória e, após várias tentativas de reanimação, veio a óbito. Explicou aí o temente Fernando Viana. O SAMU informou que, quando a equipe da unidade de suporte avançado chegou ao local, o paciente já estava em parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram as manobras de ressuscitação. Mas, infelizmente, a vítima não resistiu. De acordo com o delegado Bruno Rezende, responsável pelo caso, a perícia da polícia civil esteve no local e as causas do óbito serão investigadas. O inquérito vai ser instaurado e, nos próximos dias, as testemunhas devem ser ouvidas. O lado do Instituto Médico Legal tem até 30 dias para ficar pronto. Abre aspas. O Ender era um rapazinho de 13 anos. O pai dele disse que ele tinha acabado de saber que havia passado de ano na escola. Ele frequentava a igreja onde sou pastor, tocava bateria, violão, praticava esportes, jogava com o time de futebol da escolinha do batalhão da PM. Todo mundo está sofrendo com esta fatalidade. Fecha aspas. Falou aí o pastor e amigo da família, Célio Roberto de Souza. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos desta criança que acaba de nos deixar vítima da tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.